Bem, senhores espectadores, bem meus amigos, muito obrigado por estar nos assistindo. Vamos iniciar mais um disco show e vamos ver qual vai ser o artista homenageado, qual foi a música escolhida. Vejam no seu vídeo a música que o artista escolhido para estar participando dessa homenagem aos artistas do passado, a time de disco show. Vejam só no seu vídeo. Você levou meu coração, levou meu olhar, eu sinto um cego, um infeliz, querendo te encontrar, pra conversar, te convencer, te convencer, quero ser você. Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz. Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz. Você passou no circular pela praia do negrão, corri atrás tarde demais, perdi a condição de conversar, de te convencer, de convencer, quero ser só você. Eu sei que isso não tem importância, pra você não faz sentido, mas a noite aumenta a distância, me perdi no teu caminho, me encontrei falando sozinho, sigo sempre sem destino pra te encontrar. Pra conversar, pra conversar, pra conversar, te convencer, te convencer, te convencer, quero ser só você. A vida tem dessas coisas, olha só nós dois aqui, presos num elevador, numa noite sem dormir, pera o hora no relógio, decalmo desta vida. E amanhã pela manhã, a gente pode sair, te convencer, te convencer, te convencer, te convencer, quero ser só você. E amanhã pela manhã, a gente pode sair, te convencer, te convencer, quero ser só você. E voltamos em uma próxima oportunidade, com mais um Dissol Show, o quadro que resgata e recorda os bons tempos da música no Brasil e no mundo.